E aí galera, beleza? Eu tô afim de continuar aquilo que eu tava fazendo ontem Eu gostaria de ter feito mais rápido, porém acabei me enrolando quando eu começar Eu acabei me enrolando no ar de concluir as fases Acabei dando umas nubadas também Mas enfim, é natural, já tem alguns bons meses ou até anos que eu não jogo isso daqui Mas ainda bem que meu conhecimento teórico, né, ele tá em dia Só meu prático que tá bem mais ou menos mesmo Vamos começar Eu completei a análise dos dados do Maverick acumulados até agora O que faz a nova geração de Reploids serem resistentes ao vírus em seu copiador de chips? O chip de cópia pode realmente mudar o DNA de um Reploid? Você examinou meus dados? Sim, eu comparei seus dados com os chips de cópia da nova geração de Reploids Eu encontrei algo muito interessante Os dados incorporados nos chips de cópia As semelhas do Sigma Não sei exatamente o que isso significa Mas estaria mentindo se dissesse que não me preocupo E é isso aí Ontem nós fizemos o início e os primeiros 4 Mavericks Aí agora nós vamos fazer os últimos 4 Mavericks E as 3 fases finais Vamos por aqui Eu vou precisar do Axel aqui nessa primeira parte Sem brincadeira Aí eu vou precisar do Axel Aqui vou eu Vou ligar com isso Optic Sunflower Ah tá, entendi a referência Você terá que completar as sessões de treinamento para cada área se quiser seguir A próxima área pode mudar dependendo do quão bem você completou a anterior Sim, zero é bom amigo Mas nessa missão aqui não é mais adequada para ele Sim, zero é bom Ah, bem mais fácil Ah, beleza Qual os poderes do Mega Man tem? Depois eu faço uma exibição No caso eu não tenho tudo Depois que eu tiver tudo Eu apresento Ok, para essa parte aqui Eu vou precisar do Axel Ok, cadê o... cadê o bicho? Ok, cadê o... cadê o bicho? Pronto 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 Tell me up Deixa pra mim Axel, pode me ouvir? A área de treinamento vai ajudar a dificuldade dependendo da pontuação que você recebeu Os inimigos aparecendo nesse modo também podem ser mais fortes Conforme você for ficando melhor Aqui eu venho Qual era esse daqui mesmo? Dê-me uma mão, Roger Ah, esse carinha Ah... Ah... Faleceu! Faleceu! good luck! E agora? Eu vou cuidar dele! Ah... Beleza! Beleza! Meio de fazer cometer um erro e simplesmente caiu no limbo! Ah... A bendita porta demorou para abrir! Isso só significa uma coisa! Vá vá! Tchau, tchau! E aí 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 Nossa! Essa parte é que eu ia precisar do Axl! Ai! Visei muito mal agora! Putz! E aí Ela não tem subtaques! E aí 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 Ah, isso não foi um negocinho extra, é lá. Ih, o Axel voltou. Vamos switch, aqui eu venho. Vou dar HP para o Axel logo, porque ele está mais precisado. Podia ter feito isso aqui bem melhor, mas... Enfim. O Cutman não vai estar aqui ainda. Deu uma olhada na área dentro, mas... Eu vejo evidência de que o formato foi mudado muitas vezes durante o programa. Enfim, o arvo possui a habilidade de mudar o terreno. Ok, a arma corre é para com essa daqui. Já vamos deixar os dois. Boa sorte, aqui eu venho. Atenção. Atenção. Axel. O metamorfo protótipo do representante do Reveloid que vai liderar a nova era. Então, você está dizendo que eu deveria me juntar a você? Só que não. Se você fosse um pouco mais esperto, poderia ter sido escolhido também. Sem chance. Vamos ver onde ela vai aparecer. Ela não. Ele. Esse jogo é todo confuso nesse quesito. Bate. Já vai ficar se descarregado. Deixa você se descarregando. Opa. Já vai ficar se descarregado. Se ela aparecer na minha... Eu fico chamando ela, mas... Opa. Vai lá. É isso, eu estou aqui! Não, eu não! Eu vou me dar o que aconteceu! Ah, eu vou me dar o que aconteceu! Isso, não é isso! Eu vou me dar o que aconteceu! Um pouco mais difícil! Uh-oh! Acerca! 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 Vai, não. Foi osso. Mas que bom que deu certo. Isso não foi um problema. Essa é uma das melhores armas do Axel. Opa, opa. Essa pareceu uma luta difícil, mas nunca houve qualquer dúvida que sairia por cima. Jogou bem demais. Valeu, Cogita. Fase linda. É, uma das mais bonitas aqui mesmo. Só que a gente tem jogado um pouco melhor no meio. Para vocês verem a importância aqui do Metal Generator. Esse é aquele que eu estava querendo comprar. Então, o Metal Generator vai fazer com que a gente gere 24 metais em uma determinada quantidade de passos que a gente der. Ok, vamos... Vamos comprar aqui alguns tanquezinhos. Estranho aqui também. É... Quer tirar chips? É... As próximas fases não vão ser fáceis Quem é melhor ficar com o Spike Walker? Eu acho que eu vou deixar o X Ok, tá de bom tamanho por enquanto Da Lumine? Parece que a galera da dublagem também se confundiu Há algumas forças escuras trabalhando nos bastidores Vou continuar a minha análise Espero que descubra alguma coisa Enfim, eu fui reportado por um reclóide copiando o corpo do Sigma perto do elevador orbital Poderia estar ligado de alguma maneira com os Mavericks? Eu duvido Teoricamente não há perigo em copiar outros corpos X, você obteve corpos do Sigma antes Sabe o quão difícil é o design deles? Eu acho que tudo que posso fazer agora é continuar derrotando os Mavericks e coletar os dados Ah, é mesmo Eu esqueci de voltar aqui na Primrose Pra poder Coletar o índio que estava faltando Vamos voltar aqui rapidão Caramba, esse pulo do Do pé vermelho Ele é equivalente ao pulo do zero Por assim dizer Boa sorte Eu vou cuidar de isso Agora dá pra chegar nos metais De boa Vamos mudar, eu vou cuidar de isso Ah, é aqui que eu estava querendo chegar Ah, sério? Vamos mudar, eu vou cuidar de você Ah, foi Ótimo, isso é um metal raro Você pode usar pra fazer a nova CP Quando voltar para a Hunter Base Lembre-se de levar ao laboratório Ai Tá bom Não preciso mais ficar aqui Já peguei os metais que eu queria Próxima fase Pra ela eu vou precisar do Axe e do Axe de novo Vamos trabalhar juntos Aqui vou eu Pra essa fase eu vou pedir a Palette Deixa pra mim Porque ela vai ajudar a achar o gerador Dark Mantis Ready O que? O que? É isso 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 A 2019 Acabei esquecendo de ir na fase da ação Flava de novo poder pegar o outro chip Wow Isso não foi legal Aumentar sua mão, Roger Certo E aí 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 Vaza Ha ha Fotoção boa Ainda mais com isso daqui ó Sempre nesse negócio Brancos aqui no meio Vai ter Um Metal roxo Eles vai bastante Eu tenho uma informação pra vocês Parece que tem um gerador fora de uso em algum lugar nessa área Se a luz for a cedo vocês terão acesso a lugares mais altos Vocês serão capaz de ver Muito mais Entenderam isso? Aí detalhes Se vocês forem pegos pra essa luz aqui Vai ter É um monte de gente aqui pra poder atacar O Oh O O Deixe-me desistir, aqui eu venho! Aqui nós vamos! 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 Eu vou cuidar dele! Pronto. Agora eu viro um deles. E não fazem nada demais, eles só tacam bombas. Aí eu chego nesse carinha dorminhoco aqui. Aí eu aperto o triângulo. Me apresenta ao serviço. Aí ele vai abrir a porta pra gente. Aí está, é o gerador abandonado. Ah não, parece que ele tá quebado por causa dos anos de desuso. Talvez você possa... Fazer eu pular com um bom choque. Um bom choque! Entende o que eu quero dizer? Pronto. Isso já é o bastante. Agora... Ah! É tão bom! Ótimo! Isto é o metal raro. Você pode usar pra fazer a nova Zip. Quando voltar para a Hunter Base, lembre-se de levar ao laboratório. Show! Mais um! Aliás, esse é o metal raro. Você pode usar pra fazer a nova Zip. Quando voltar para a Hunter Base, lembre-se de levar ao laboratório. Agora tem mais um lá embaixo. Tchau! 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 Boa sorte, aqui eu venho! Ali em cima! Sim, simples assim. Pelo menos no normal. Ah... Não! Boa sorte! Eu vou cuidar disso! Pegue isso! Pegue isso! Ajuda-me! Deixe-me! Patrícia! Patrícia! Vamos se transformar! Eu vou cuidar disso! Tomei! Deixe-me! Vamos se transformar! Aqui eu venho! Deixe-a para mim! Vamos mudar! Eu vou cuidar um pouco! Dá-me uma mão, Roger! Porém, quando você acende as luzes, ela não fala por algum motivo! X, eu pensei que algo assim poderia acontecer algum dia, então preparei algumas peças para você. Aqui, tente parte do corpo H. Com esta parte equipada, você se tornará invencível aos ataques de inimigos fracos. Equipe essa nova habilidade e entre na Cápsula X. Agora vamos ganhar o peitoral H, que é o peitoral azul. Espero que essa seja a última vez em que precisamos usar armas de guerra assim, X. Eu realmente espero. Enfim, o que esse troço faz? Te deixa invencível a... Inimigos que sejam bem mais fracos que você. Podem desconfiar que você ainda continua com dano normal. Enquanto se trata de outros inimigos. Já sei. Vamos dar uma brincada aqui. Bomba! 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 Comba! Ouvi dizer que você é um protótipo de nós da nova geração de reploides. Então, por que você se tornou um Maverick Hunter? Por que gosto de limpar o chão com quem gosta de Mavericks maus como você, Mentes? Você não entende nada, não é? Escute, não existe essa coisa de bem e mal. Não percebeu que só tem você? Posso ser um protótipo, mas não sou um qualquer como você, porcaria de Maverick. Ok. Vamos lá, Replos da Nova Geração contra Dark Mentes. Au! Tá bom, vou parar de brincar. Opa! Tá bom, parei de brincar. Hahaha. Tchau, tchau 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 Auto-gibre Essa arma é boa Principalmente pro Axel Você passa por esse estágio como se fosse seu próprio quintal Bom trabalho